Não vou deixar passar o tempo Sem discernir a sua voz Vou escrever uma nova história Vou alcançar meu amanhã Vou conquistar o cume da montanha Pagar o preço custe o que custar E não olhar para trás Viver é bom se for contigo Certeza nunca estar em só És conselheiro, és mais que amigo Dentre os milhares o melhor Em paz me vejo sempre que te encontro No meu silêncio escuto a tua voz Me chamando pra te seguir É o que eu mais quero no mundo Não poderia mais viver E andar distante de ti Tu és tudo pra mim Estou seguro em suas mãos Minha alma clama por mais Perdi Meus olhos querem te ver Tu és tudo pra mim E o vazio da minha vida Foi prendido pelo teu amor Eu hoje vivo uma esperança Em sua graça encontrei o amor Te servir Te servir Te servir É o que eu mais quero no mundo Não poderia mais viver E andar distante de ti E andar distante de ti Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Estou seguro em suas mãos Minha alma clama por mais Minha alma clama por mais Minha alma clama por mais De ti Meus olhos querem te ver Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Tu és tu pra mim Tu és tudo pra mim Esté Rudolph I que estava增ado